O Bem-Estar e Movimento de hoje vai falar sobre a dificuldade de criar novos hábitos, principalmente bons hábitos e abandonar os não tão bons hábitos assim, mesmo quando o objetivo é claro, é melhorar a saúde, é melhorar nossa qualidade de vida. E para falar de como criar hábito, eu convidei a doutora Elisa Cozaça, doutora em psicologia, mestre em psicobiologia, pesquisadora do Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein e professora titular do Programa Acadêmico em Ciências de Saúde da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein. Doutora Elisa, super obrigado por ter aceito o convite. Oi, Márcio, obrigada. Não precisa me chamar de doutora não, me chama de Elisa que está tudo certo, tá? Tá bom, combinado. E para completar esse bate-papo, essa roda de conversa divertida, eu tenho também a Fernanda Guedes, uma ex-nadadora incansável no assunto de criar novos hábitos para tentar melhorar o estilo de vida. Obrigado, Fernanda. Prazer. Bom, eu tenho que começar com essa pergunta, Elisa. Por que é tão difícil criar um novo hábito? Olha, é muito difícil criar um novo hábito porque nós já estamos acostumados com outros hábitos, né? Eles foram se instalando nas nossas vidas por alguns motivos, desde reforços positivos, né? Desses hábitos passados, o ambiente onde nós estamos facilitar esse tipo de hábito, né? Então, por isso que é tão difícil a gente construir um novo hábito. Principalmente se ele tiver que substituir um antigo. E você tocou num ponto, rapidamente, sobre o meio ambiente, né? Sobre como esse meio ambiente nos induz alguns hábitos. É correto eu pensar que o nosso corpo, por conta desse meio ambiente em que o ser humano se desenvolveu, e aí a gente está falando de centenas de milhares de anos, ele é um corpo que, apesar de precisar do movimento para funcionar bem, porque quem não teve movimento nessa evolução não conseguiu sobreviver, porque o meio ambiente exigia caça, luta, grandes deslocamentos, enfim, senão você não procriava e não sobrevivia. É correto eu afirmar que, apesar disso, o meu cérebro sempre precisou economizar energia. Ele sempre fez o movimento por necessidade. Então, hoje, o nosso cérebro é uma máquina muito eficiente em fazer escolhas para a gente gastar menos energia? É, na realidade, a nossa tendência geral é de escolher aquele movimento que a gente pode economizar em energia, né? Nós temos que poupar energia para sobreviver. Essa é, vamos dizer assim, a mensagem biológica que nós temos, tá? Então, no passado, nós tínhamos que caçar, né? Enfim, andar quilômetros para conseguir coletar a quantidade de alimento suficiente para viver. E esse foi o nosso hábito. Até a Suzana Herculano Rosel, que é uma neurocientista, né? Ela publicou um estudo mais ou menos mostrando que a grande evolução da humanidade aconteceu quando aprendemos a dominar o fogo e a cozinhar os alimentos. Daí foi possível a gente começar a ingerir grandes quantidades de alimentos cozidos, né? Enfim, e com isso nós tivemos mais tempo, né? Para desenvolver a nossa civilização e etc. Então, a tendência dos organismos é poupar energia para sobreviver. Só que eu vejo que nós temos aqui um paradoxo, né? Nós estamos num momento em que os recursos são abundantes, são disponíveis, né? Então, nós acabamos fazendo pouco esforço e acumulando energia além do necessário e engordamos, né? Vamos assim dizer, né? Em português, claro. Ô, Fernanda, você diria que o seu estilo de vida, ele é muito influenciado por essas questões que a Elisa trouxe aqui, ou seja, um excesso de conforto, né? Então, elevador, computadores, celulares, poder trabalhar sentado, e isso não estimula criar um novo hábito de movimento, porque você tem que abandonar um hábito antigo. E, no paralelo, a gente sempre fala de alimentação também. Existe uma oferta muito grande de alimento hoje e fica difícil resistir? Sim, sem dúvida nenhuma, né? A gente acaba, em vez de pegar uma escala, a gente pega um elevador, em vez de caminhar, pega um carro. E ter as facilidades da comida pronta, às vezes. Às vezes, até a pressa do dia a dia, né? De você estar sem tempo para cozinhar, ou vai e pega um sanduíche que é mais prático. Às vezes, nem é um sanduíche feito em casa, até pode ser, mas você acaba substituindo refeições mais saudáveis, às vezes, por comida mais prática, né? E acaba não gastando, porque você acaba não queimando toda essa gordura que a gente acaba comendo em excesso. E tem os doces também, que são... Meu fraco. E arde. Isso é um problema também. Ô, Elisa, ela tocou num ponto que é a questão da gente não gastar as calorias, né? Hoje, o Brasil tem a maior parte da população sedentária. Qual o benefício do movimento, da atividade física? A gente vai falar da criação do hábito daqui a pouco, mas eu queria abrir esses parênteses para tentar entender com você como realmente a atividade física ajuda o nosso cérebro, a nossa cognição, as nossas emoções. Bom, a atividade física, em primeiro lugar, produz os nossos opioides naturais, as nossas endorfinas, né? O que já traz uma sensação de bem-estar. É sabido, por exemplo, que a atividade física, por exemplo, no caso das mulheres, né? Que estão naquele período da tensão pré-menstrual, isso pode ajudar bastante a pessoa a se sentir mais aliviada, sentir um bem-estar. Existem estudos indicando, inclusive, que pode ajudar a reduzir a ansiedade, né? Eu estava vendo um estudo realizado na Suécia com uma amostra de quase 400 mil pessoas da população sueca, né? Mais ou menos metade delas faziam ativamente atividade física, né? Especificamente era o esqui, né? E a outra metade era sedentária, tá? O que a gente observa no estudo é que, no decorrer de vários anos, se eu não me engano, quase 20 anos que eles acompanharam as pessoas, quem fazia atividade física com regularidade, né? O grupo que fazia atividade física com regularidade desenvolveu menos ansiedade. Tinham menos pessoas que desenvolveram um transtorno de ansiedade no grupo, vamos dizer assim, dos praticantes de atividade física. comparado ao grupo mais sedentário, né? E outro dado interessante é que, no caso das mulheres, aquelas que tinham alta performance, elas tendiam a ter mais ansiedade do que aquelas que não se preocupavam tanto com a performance na atividade. No caso dos homens, não havia essa diferença, né? Imagino eu que isso se deva a alguns fatores. Primeiro que as mulheres são mais propensas à ansiedade. É mais ou menos o dobro de mulheres em relação ao número de homens, né? Com ansiedade. E, além disso, quando vira alta performance, é um desafio que traz um nível de estresse muito grande, tá? Então, acho que tem todos esses fatores para a gente pensar nessa relação entre atividade física e ansiedade. Resumindo a história, eu acho que é melhor você pensar numa atividade de uma forma mais lúdica, né? do que pensar numa competição, alta performance, etc. Interessante. A falta da atividade física é muito ruim. O excesso dela também pode trazer alguns prejuízos, mas é inegável que a presença da atividade física, ela é fundamental para uma qualidade de vida. Sem dúvida. Inclusive, quando se fala em tratamento, é para depressão. Hoje em dia, você vai ver que, basicamente, os psiquiatras, né? Além, claro, de toda meditação, psicoterapia, eles vão recomendar atividade física para o paciente. Fernanda, diz aqui, qual um hábito que você gostaria, que você já tentou, mas que você gostaria de abandonar e que você, recorrentemente, quando você vê, você já está fazendo novamente? Dieta. A gente tenta cortar o açúcar, a massa, e quando vê, já comeu de novo. Aí fala, amanhã eu começo, vou só um pouquinho, mas, assim, a comida, sem dúvida, mas o caminhar todo dia, eu, falando sério agora, eu queria caminhar todos os dias, queria ter essa disciplina de caminhar todo dia, aí eu começo, depois eu paro, começo e depois eu paro. Eu acho muito chato. E olha que, assim, eu moro perto da praia, andar na praia, eu acho mais chato do que andar no meu condomínio. Meu condomínio ainda fica olhando as casas, ainda fica dando volta, ainda me distraio mais. mas eu não consigo manter um hábito diário. Eu acho que talvez por ser de graça, não sei, aí a gente acaba uma depois, ou amanhã, daqui a pouco, e aí acaba não indo. Esse, eu queria ter um hábito de fazer a caminhada pelo menos cinco vezes a semana. Isso é uma coisa que eu gostaria e que me irrita, que é uma coisa tão simples e eu não consigo. Eu não tenho estímulo. Às vezes, assim, eu crio uma amiga pra ir caminhar junto, a gente tem sempre uma desculpa, né? É muito facilidade, uma desculpa praquilo que a gente não quer fazer, mas me falta estímulo pra eles. Elisa, tem alguma dica pra gente criar o hábito? Porque eu costumo dizer que, por exemplo, eu quero começar a caminhar todos os dias e se eu começo caminhando uma hora, é uma mudança muito grande na minha rotina, porque eu tô deixando de lado alguma coisa que eu fazia uma hora. Mesmo que essa atividade que eu esteja deixando de lado, seja ficar na rede social ou deitado no sofá, mas eu estou mudando um hábito pra ficar uma hora ali caminhando. E a tendência quando você faz uma mudança que você tá mexendo muito no seu estilo de vida, é que você não consiga manter por um longo tempo. Isso vale a mesma coisa pra dieta, quer dizer, eu vou tirar totalmente o açúcar, eu vou eliminar, sei lá, o carboidrato. Então, a tendência é que com o tempo você volte pro padrão antigo. Então, eu costumo falar, você quer começar a fazer atividade física todo dia? Escolhe qualquer atividade física que você consiga dar regularidade nos três primeiros meses, sem se importar na duração desse estímulo, se ele gasta ou não gasta muitas calorias. mas criar esse hábito, criar o condicionamento que você faz aquela tarefa diariamente. Então, pode ser caminhar cinco minutos, não precisa ser uma hora. Começa caminhando cinco, dez e aí isso vai mais fácil que você repita, você repetindo a tendência que isso se torne um hábito. Na alimentação, mesma coisa, se eu consigo diminuir a alimentação cinco por cento, dez por cento, não é uma grande mudança dentro da minha alimentação. E no começo ela é possível e eu vou repetindo e aí eu vou dando passos subsequentes. Realmente é mais fácil criar um hábito assim, Elisa, ou é um mito? Olha, tem um pesquisador lá de Stanford que até publicou um livro Tiny Habits, que basicamente são hábitos pequenos. Então, justamente a proposta dele no livro é essa, que as pessoas vão implementando essas mudanças mais ou menos da forma como você colocou. Cinco minutinhos, aí estende para dez, ao invés de eu querer correr uma maratona, eu vou começar andando três quarteirões, e aí vai, daqui a pouco eu estou fazendo quatro, cinco, seis quarteirões. Então, ir implementando pequenas mudanças para você conseguir chegar a um objetivo maior. Ou seja, você ter pequenos objetivos, como você foi citando, para que você consiga ficar mais tempo. Quanto, por exemplo, eu vou ensinar uma pessoa a fazer meditação, é mais ou menos a forma como você está explicando da atividade física. Aliás, são ótimos paralelos, atividade física e querer fazer meditação, por exemplo. Então, eu falo assim, olha, começa com três minutos, cinco, tá bom? Tá confortável? Então, vamos lá para dez minutos. Como é que você está se sentindo? Você está confortável ainda? então vamos para quinze minutos. Aí, para tentar chegar pelo menos ali a uns vinte, trinta minutos por dia, né? Então, basicamente, essa é uma das dicas. Mas, tem outros fatores que podem ajudar, como, por exemplo, o ambiente, né? Eu estava lendo até para a gente, para a nossa conversa hoje, uma revisão sobre hábitos e mudanças de hábitos, né? E eles falam da importância do ambiente, da mudança ambiental. Tem uma pesquisa, por exemplo, que essa revisão cita, que é bem interessante. Eles fazem propostas de mudanças de hábitos para pessoas que continuaram mudando, morando no mesmo local e para pessoas que tinham acabado de se mudar há pelo menos três meses, né? Mudança de residência. Foi mais fácil para as pessoas que tinham acabado de se mudar de residência há pelo menos três meses, né? até três meses, elas mudarem os hábitos do que as pessoas que permaneceram nas mesmas casas. Olha que interessante, né? Então, essa coisa da gente conseguir mudar o nosso entorno nos ajuda a mudar os hábitos. E essa revisão também fala que não precisa ser necessariamente uma macro mudança como essa de mudar de casa, mas mudar um pouco o ambiente da casa, por exemplo, no caso do alimento, dificultar um pouco mais a acessibilidade, né? O acesso às coisas que são gostosas e calóricas e deixar mais fácil o acesso para frutas e verduras e legumes, né? Então, essa seria uma maneira de você conseguir mudar esses hábitos. Então, é bem interessante esse tipo de dicas, né? em relação a isso. No caso, por exemplo, da meditação, eu vou falar um pouco disso, né? O que a gente recomenda para a pessoa é criar o seu cantinho de meditação. Você escolhe, compra uma almofada confortável, um colchonete, assim, se você gosta de incenso, compra um incenso, se você tem alguma fé, cria um cantinho com algumas figuras religiosas, enfim, pela qual você tenha alguma adoração, né? Então, ajudar a criar um ambiente favorável. Para fazer atividade física, eu imagino, por exemplo, você comprar uma roupa que seja confortável, né? Que fique bem em você, talvez um tênis confortável, uma camiseta, né? Uma bermuda, deixar o espaço para logo de manhã você vestir e sair. É verdade. Ô, Fernanda, com essa fala da Elisa, eu quero te fazer uma provocação. Você acha que, por exemplo, essas pequenas mudanças, quando você para para pensar, você fala assim, poxa, eu quero mudar minha alimentação ou eu quero começar a caminhar todo dia. Caminhar cinco minutos não vai adiantar nada, então eu prefiro nem começar. deixar de comer cinco, dez por cento do que eu como, isso não vai me trazer um resultado a curto prazo. Então eu nem começo, é mais ou menos isso que passa na cabeça? Não necessariamente. Assim, sobre o que ela falou, quando eu comecei, voltei a nadar, eu comprei maiô, comprei óculos, comprei touca, tudo para, gastei aquele dinheiro, aquele investimento para não parar. E funcionou, sei lá, alguns meses já. Às vezes eu não ando, não é porque, quando eu ando, eu vou para andar pelo menos meia hora, quarenta minutos. Antes eu estava andando uma hora. Mas é a preguiça de começar. É que nem entrar no banho quando você está com preguiça. Depois que você entra no banho é ótimo, mas até entrar no banho te dar aquela preguiça e dá nada. E aí acaba que eu não vou. Eu acabo nem botando a roupa, e nem indo. Então, isso é muito ruim, entendeu? Porque é o que ela falou. Gente, eu, para mim, funcionaria acordar e nem pensar. Eu tenho que acordar, eu tenho que botar roupa e ir. Se você sente, para para pensar, a gente começa a dar desculpa para a gente mesmo e acaba não indo andar ou não indo fazer alguma atividade. E sobre uma outra coisa que ela está falando sobre as mudanças de casa, mudanças, pequenas mudanças que fazem, às vezes, uma diferença, eu tenho um marido que não ajuda em nada. eu falo que eu estou na dieta, ele traz chocolate, ele traz todo dia um pão francês para de noite, aí eu chamo ele para andar no sábado, ele não anda comigo. Então, o marido faz muitas diferenças, às vezes. Porque se você tem um marido que também faz uma dieta, que pensa magro, é muito mais fácil. Mas quando tem um marido que é super junk, que ele traz um chocolate para te incentivar, que ele traz um pãozinho, uma mortandela, um queijo, traz sempre uma coisinha, é muito mais difícil. Isso é muito ruim. Porque você, às vezes, quer e a pessoa do celular está insistindo para você participar com ele de comer um chocolate ou comer um pãozinho francês ou acabei de trazer. Poxa, você não vai comer. É assim, é difícil, é complicado. Eu adorei essa sua colocação e aí eu quero fazer algumas perguntas em cima disso para a Elisa. Primeiro, Elisa, ninguém recomenda que ela se separe. Isso é ponto pacífico. Mantenha o marido, não é disso que a gente está falando. Quando a gente fala da criação de um hábito, até que, porque é assim, hoje, quem não tem o hábito de se exercitar, tem que decidir todo dia. Puxa, hoje eu vou caminhar? Caramba, hoje eu vou na academia? E aí você percebe, se você repete, 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 chega um tempo que você já não tem que decidir mais. Isso foi incorporado na sua rotina. Quanto tempo, mais ou menos, demora? Quantas vezes eu tenho que repetir essa tarefa para o meu cérebro começar a entender que isso é uma rotina e eu não ter que pensar e ter que decidir se eu vou ou se eu não vou fazer uma atividade física, por exemplo? Olha, sabe que eu fui atrás dessa informação, né, que você acabou de me fazer, mas eu vi um estudo falando de três meses em relação à atividade física para ela se tornar um hábito, né, mas eu não encontrei muitos dados em ciência sobre isso. Mas uma coisa que a Fernanda falou, por exemplo, ela disse que ela nada com regularidade, né? Três meses. Isso, isso é muito bom, né? E que tal nadar mais e pensar em caminhar menos se nadar dá certo, sabe? São algumas coisas que eu penso. Por exemplo, durante décadas da minha vida, eu nunca me preocupei muito se eu estava fazendo exercício ou não, porque eu adorava fazer a Ikido, né? A Ikido é uma arte marcial de origem japonesa, eu fui instrutora, árbitro, tudo, né? Cheguei até quinto grau, faixa preta, se alguém me pergunta assim, nossa, você chegou até faixa preta, quinto grau, né? Para mim, isso foi um processo natural, porque eu gostava tanto de praticar, né? Que aquilo, assim, fazia parte do meu cotidiano. Se me perguntasse entre fazer, sei lá, caminhar e fazer a Ikido, certamente eu preferia fazer a Ikido, né? Então, assim como hoje, eu amo surfar. Se você me perguntar, se você me falar assim, vamos surfar, eu não vou negar certamente, assim, eu vou surfar com você, entendeu? Então, eu acho que a gente encontrar aquilo, a gente não precisa se forçar a fazer uma atividade que a gente não gosta. Talvez no surf, além do prazer, tenha um significado isso para você. A Fernanda falou da natação, né? Então, ela nadou quando era jovem, agora ela nada, ela tem mais facilidade. A questão de sentir prazer e encontrar um significado nessa mudança de hábito, ajuda nesse processo, porque no começo é difícil. Depois, quando você está lá dois, três, quatro meses fazendo a atividade, é o que a Fernanda falou, você se sente bem. Aquele, aquela, aquele bem-estar, aquela melhora no estilo de vida, na autonomia, isso por si só já é uma recompensa. Então, você acredita que encontrar um propósito é um significado para aquela atividade e uma atividade que deu prazer, às vezes não só pela própria atividade, mas pelo entorno, porque eu estou encontrando amigos, enfim, pelo ambiente, isso pode ser a chave para a pessoa começar a criar um novo hábito? Eu acho que faz todo o sentido que você falou, Márcio, e isso me faz recordar de um estudo sobre hábitos que, basicamente, estava tentando investigar o que levava alunos de primeiro ano da faculdade a desistirem do curso e outros a permanecerem no curso, e eles foram basicamente investigar os gastos no cartão de crédito desses alunos. Olha que coisa interessante. Eles foram ver que aqueles que estavam gastando dinheiro nos lugares onde havia uma sociabilização dentro da escola, tipo a cantina perto da quadra, o lugar lá na biblioteca, ou, enfim, o cara que comia dentro da faculdade mesmo, enfim, ele tinha uma vida social dentro da faculdade. A chance desse indivíduo que tinha uma vida social dentro da faculdade continuar indo para o segundo ano e assim por diante era muito maior do que aquele que não tinha essa vida social. Então, esse aspecto é bem importante. Você me perguntou do surf, tem uma coisa para mim que faz todo sentido. Lá estão meus amigos, boa parte dos meus amigos. Hoje em dia tem uma grande parte dos amigos que são surfistas. E aí o que acontece? Tem um lado afetivo, tem um lado esporte que eu gosto, aventuras. Tem uma série de coisas que me fazem assim, pode estar chovendo e frio. Se você falar vamos surfar, vamos, entendeu? Não tem, agora se fosse me falar talvez para caminhar já não tivesse tanta motivação assim. Essa combinação de fatores torna aquele momento muito agradável. e se esse momento é agradável, por que não repeti-lo? Eu acho que esse é o ponto. Fernanda, tem algum hábito que você conseguiu incorporar recentemente e que táticas você usou para incorporá-lo? Tenho feito jejum de 12 horas, às vezes 13, na maior parte dos dias. Sem nenhum motivo eu viajei com uma amiga minha que é super fitness e toda cheia de ligada à saúde e aí ela me convenceu e no dia seguinte eu comecei e já devo ter uns dois ou três meses. Isso de cara fez eu perder uns três, quatro quilos. Achei bom, achei prático, tive facilidade em fazer porque aí chega um momento de ter seis, sete horas eu já sei não posso comer mais então tipo assim eu já ignoro tudo na vida em relação à comida já bloqueio na minha cabeça e aí só vou tomar café da manhã no dia seguinte. Então isso foi muito bom esse hábito eu tô achando bom me dá mais eu como menos doce como não como o pão francês que meu marido traz à noite ou a barrinha de bis não quero nem olhar também não fico perto mas eu achei um hábito bom me incentivou bastante porque também como eu dei uma desinchada de cara apesar de que agora eu dei uma estagnada mas mas achei bom eu gostei. Legal. O programa de hoje a gente queria e quer mostrar para as pessoas que criar hábito exige na verdade uma certa disciplina no início a gente deu aqui algumas dicas de começar com pequenas mudanças a Elisa falou muito importante a gente preparar esse meio ambiente pensar em coisas que possam tornar esse momento mais agradável sejam os amigos seja a própria atividade que é uma atividade que é uma atividade prazerosa e eu gosto sempre de encerrar esse programa com um quadro três dicas pra levar pra casa a gente tem aqui o dever de embalar aqui três dicasinhas pros nossos ouvintes pra que ele crie um hábito pra que ele melhore o estilo de vida esse programa ele é dedicado a fazer com que os ouvintes melhorem e incorporem um estilo de vida mais saudável então Elisa eu queria que você desse três dicas pros nossos ouvintes pra eles criarem um hábito seja na meditação na atividade física na alimentação não importa tá eu acho que o primeiro deles eu vou roubar um pedacinho de você que é realmente começar aos poucos né então nunca coloque mega metas porque senão você vai achar que nunca vai conseguir atingir então vamos fazendo pequenos hábitos né a outra coisa é mudar o seu entorno né o que você puder fazer de mudança no seu ambiente que te favoreça criar esse novo hábito seja deixar as frutas né mais fáceis de mais fácil acesso pra você comer né se for pra meditar criar o seu cantinho da meditação enfim nos casos mais sérios né como abuso de drogas também se fala muito da questão do entorno né de sair do lugar de se mudar pra você conseguir criar um novo hábito saudável e acho que o terceiro é lembrar que depois que você criou os hábitos saudáveis você vai estar muito mais sentindo muito mais livre muito mais dono da sua vida né e talvez você seja se torne até mais produtivo porque você não vai precisar se ocupar e ocupar a sua mente de ficar tentando se controlar em coisas que enfim tomam muito do seu tempo muito bom Fernanda tem alguma dica pro nosso ouvinte não pensa pega e faz tá boa boa a minha dica é escolha qualquer coisa que você consiga repetir porque se você repetir 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 a tendência é que você automatize mas enfim isso é só uma dica minha fiquem com as três dicas da Elisa que elas são as campeãs o bem-estar e movimento de hoje tá ficando por aqui a gente falou muito sobre criação de hábito eu espero que você tenha gostado desse papo você pode compartilhar com seus amigos baixar agora mesmo e ouvir o podcast que já tá disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da cbm o programa de hoje teve a produção da joana cafuri e do bruno teixeira a edição do rafael furugem e os trabalhos técnicos da débora gonçalves e do juliano fonseca bom fim de semana e abraço a todos bem-estar e movimento apresentação Márcio Atala e ir Obrigado.